Aí pessoal, vou pegar o Ratatá Meu terceiro Pokémon capturado no meu quarto Vou mostrar Agora os Pokémons que eu tenho já capturaram Ratatá Dois Aqui os Pokémons que eu tenho Subir para o segundo nível Isso daqui é perto da minha casa, meu mapa Aqui é para competir quem está próximo aonde tem o torneio No caso eu creio que eu devo ir andando até o local do torneio E eu vou mostrar agora, perder um pouco o foco Os meus Pokémons Eu tenho esses três Pokémons Ratatá, esse que eu peguei agora O Pidgeway e o... Pidgeway E o Charmander O do fogo Comecei a jogar agora o Pokémon GO Joguei mais cedo E agora eu instalei no meu telefone E vou agora... Vou aprender agora como... Está jogando ele mais aprofundamente Vou fazer... Mais uns review aí mostrando para vocês Está liberado agora para o Brasil Se inscreve aí no canal que... Eu vou estar... Mais... Fazendo alguns vídeos de Pokémon Vamos... 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 Vamos...